Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e conforme prometido, eu vou passar aqui nesse vídeo para vocês mais detalhes a respeito dos fretes tanto da GearBest, quanto da Banggood e também do AliExpress. Antes de começarmos eu preciso destacar alguns pontos para vocês. O primeiro deles é sempre de preferência para os fretes Primes, que são aqueles iniciados com a letra L, serão todos detalhados ao decorrer do vídeo, em todas as lojas. Esses fretes possuem rastreamento detalhado no Brasil, ou seja, depois que chega aqui e é liberado pela alfândega, você vai saber exatamente por onde o frete passou, quais cidades, quais centros de distribuição. Isso facilita para você saber aonde está seu produto e se caso ocorra algum problema, aonde foi que aconteceu mais ou menos o problema. Facilita um pouco essa questão. Além disso, fretes Primes não cobra despacho postal se ele não for taxado e também tem prioridade em cima dos fretes mais econômicos com a letra R ou sem rastreio nenhum. Então sempre opte pela opção Prime, iniciado com a letra L. Sempre adicione seguro nas suas compras, é muito importante você se atentar a isso. Caso ocorra algum problema durante a entrega do seu produto, produto ou extravi, danifique, enfim, qualquer problema, desde que saia da loja até antes de ser entregue para você a mercadoria, se você tem o seguro adquirido fica muito mais fácil você conseguir o reembolso ou o reenvio do seu produto. Além disso, cada loja tem seu prazo aí para você poder solicitar o reembolso. Você não pode solicitar nem muito antes e nem depois que expira esse prazo. A GearBest possui o prazo mais longo, são 180 dias. Todos os prazos da GearBest, da Banggood e do Aliexpress eu vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem. Tem que ficar bem atento a essa questão. Outro ponto, evite comprar por frete sem rastreio, pois você não vai saber onde está sua mercadoria e também evite courier, que são aquelas empresas de entregas expressas, como DHL, TNT e FedEx. Quando você opta por essas empresas, quando chegar no Brasil você vai pagar um imposto muito caro, ou seja, pode ser que fique inviável a compra do seu produto, pois além do imposto normal em cima do valor real do produto, 60%, você tem que pagar para qualquer estado em CMS. Então, o valor vai ficar absurdo. E também evitar comprar por EMS, que é outro tipo de frete expresso. Então, foque sempre nos registrados, que são o início R, e nos primes, que são o início L, e eu vou destacar para vocês. Produtos como drones e TV Box estão sendo retidos pela Anatel. Então, fique atento a esses produtos. Caso você queira importar, tem que ficar ciente que você pode ser barrado ou ter que homologar o produto, no caso dos drones. Já smartphones não tem caso de ser barrado pela Anatel. Então, por enquanto, não tem problema nenhum. Os meus estão chegando ao normal e eu acompanho no grupo diariamente, não está tendo nenhum problema. Feitos os avisos, vamos direto ao site da GearBest, que é onde vamos começar. Avisando aqui que o vídeo pode ficar um pouco longo, por conta da quantidade de informações que eu tenho que passar para vocês. Então, vamos lá. No site da GearBest, podemos ter até três categorias diferentes de fretes na página do produto. Estas são, Unregistered, Airmail, Registered Airmail e Priority Line. Essas são apenas categorias. Quando proceder para a compra, você terá as opções conforme mostrado na tela. Como eu falei, evite ao máximo utilizar o frete sem rastreio. Na categoria Registered Airmail, podemos ter várias opções, como por exemplo, Switzerland Registered. Frete vindo da Suíça, começado com a letra R e terminado com CH. Esse frete paga despacho postal, independente se for tributado ou não pela receita, não tem rastreio detalhado no Brasil, exceto quando é taxado. Belgian Registered. Frete vindo da Bélgica, tem rastreio início R e final BE. Paga despacho postal, independente se for tributado ou não pela receita, não tem rastreio detalhado no Brasil, exceto quando taxado. Também temos a opção Sweden Registered. Frete vindo da Suécia, tem rastreio início L e final SE. Não paga despacho postal se não for taxado pela receita, tem rastreamento detalhado e tem prioridade sobre os fretes R. E também podemos encontrar o ePost, que é um frete vindo direto da China, conhecido também como ePacket. Tem início L, final CN, não paga despacho postal se não for taxado pela receita, rastreio detalhado, basicamente são essas as opções mais comuns que encontramos na área de fretes registrados na GearBest. Depois disso, temos a opção Priority Line, que também temos algumas opções diferentes. Nessa categoria você encontra Switzerland ePacket, BR rastreado L e o BR rastreado normal. Pelo rastreio, partem da Suíça. Provavelmente, muda apenas algumas rotas internas onde não temos atualizações no rastreio. Todos tem o início L e final CH. Ele tem rastreamento detalhado no Brasil, não paga despacho postal se ele não for tributado pela receita e tem prioridade sobre os fretes R. De uma maneira geral, os fretes recomendados são Sweden, ePost, Switzerland ePacket, BR rastreado L e BR rastreado normal. Veja qual tem as melhores opções de valores para ser mais econômico e vantajoso na sua compra. De todos esses que eu falei, além dos recomendados que tem início L, os que eu mais utilizo são o ePost, BR rastreado e o Switzerland ePacket. São fretes que tem bons prazos e preços aí, dependendo do produto, bem mais em conta. Agora nós vamos falar da Banggood. A loja trabalha de uma maneira mais simples com os fretes, oferecendo basicamente duas opções, o Air Parcel Registered e o Brasil Direct Mail, para os armazéns da China. Se você optar pelo armazém nos Estados Unidos, existe apenas uma opção de frete, que varia a forma como será enviado de acordo com o tamanho do seu produto. O primeiro, o Air Parcel Registered, é um frete iniciado com R e a transportadora pode variar, não sendo informado previamente pela loja. Paga despacho postal, independente se for tributado ou não pela receita, não tem rastreio detalhado dentro do Brasil, exceto quando é taxado. O outro é o Brasil Direct Mail, podendo ter duas opções de código, a ser definido pela loja, LS final CH ou LX final BR. O LS vem da Suíça e é igual ao BR rastreado da Gearbest, tem rastreamento detalhado no Brasil, não paga despacho postal, se não for taxado e tem prioridade sobre os fretes R. Já o LX, não sei especificar a transportadora nem o país de origem. O rastreio dele começa a funcionar somente a partir do momento que chega no Brasil. Tem rastreio detalhado, não paga despacho postal se não for taxado e tem prioridade sobre os fretes R. Na Banggood eu recomendo sempre utilizar o frete Brasil Direct Mail, os prazos são bons e é bem mais confiável. Já no Aliexpress, onde é uma plataforma para diversos vendedores, existe uma infinidade de opções de fretes, podendo variar de acordo com cada loja ou cada vendedor. Eu vou focar nos dois principais que é o que eu recomendo, sempre vai ter geralmente essas duas opções para você escolher. O primeiro é o Aliexpress Standard Shipping. É o frete vindo da Suécia, tem rastreio início L, final SE, tem rastreio detalhado no Brasil, não paga despacho postal se não for taxado pela receita e tem prioridade sobre os fretes R. O outro que eu recomendo é o frete E-Packet. Ele tem rastreio com início L, final CN, tem rastreamento detalhado no Brasil, não paga despacho postal se não for taxado e tem prioridade sobre os fretes R. Como você pode observar, são várias opções de fretes, principalmente na GearBash. Então, a dica como eu falei, dê preferência para fretes com início L, são os fretes Prime, para você ter sempre o rastreio detalhado, ser dispensado de despacho postal caso seu produto não for taxado pela Receita Federal e ter um prazo de entrega bem inferior aos fretes normais registrados, aqueles com início R. Lembrando que esses fretes com início R, se eles não forem taxados, a entrega pode ser feita em até 40 dias úteis. Já os fretes Prime com início L, a entrega tem que ser feita em até 12 dias úteis. Para a maioria das vezes que esses produtos chegam para mim, lembrando que eu moro aqui no sul de Minas, o prazo gira em torno de uma semana depois que sai de Curitiba. Pode variar de acordo com a sua região e seu estado, lembrando que a parte Norte e Nordeste, geralmente os prazos são mais longos. Então, se atente a isso e fique sempre de olho no rastreio para ver se está correndo tudo bem e se está sendo encaminhado da forma correta para a sua região. Sempre analise as opções de fretes disponíveis para o seu produto, faça uma pesquisa entre uma outra loja e veja se no final das contas qual delas está compensando mais. Lembrando que para produtos mais caros, a Gearbest está com valor de frete muito alto. Já a Banggood vem trabalhando em uma média de R$25,00 mais ou menos. O frete Brasil Direct Mail, que é frete Prime. Então, olhe uma loja, olhe a outra, veja os preços dos produtos, faça a soma total do que você vai gastar e veja qual compensa mais. Se ainda assim você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal. Se não for inscrito, na descrição tem os links de todas as lojas, comprando pelos links do canal você ajuda a gente a trazer cada vez mais conteúdo e mais vídeos para vocês. Tem também o meu Instagram, minha planilha de cupons, meus grupos no WhatsApp e no Telegram. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu! Baixe nosso app e fique sempre por dentro de todas as novidades aqui do canal. O app do canal Flávio Balck é um oferecimento da Ideal Aplicativos, uma empresa especializada em desenvolvimento de aplicativos comerciais.